É isso aí galera, estamos direto da Queda Livre, fiquei sabendo que o malucão do Lucas vai se jogar no avião, é isso aí Lucas? Claro, com certeza, recomendo pra todo mundo aí, tendo essa primeira experiência com Queda Livre, vai ser muito emocionante, confio muito aqui no meu parceiro Sanin Tamo junto literalmente, e aí, muito nervoso não, tranquilão? Olha, é a minha primeira vez que eu to meio assim, meio abalado, mas vamos que vamos né? Mas deve dar certo, com certeza Mostra ali pra mim, deita ali, vira ali, deita de barriga aí, vamos ver se você aprendeu mesmo a fazer a posição de Queda Livre Deita aí, deita assim, bom aqui primeiro no equipamento, cabeça pra trás, saiu do avião, pé na bunda, ae, bati no braço, ae no braço E aí Lucas, vamos lá? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sou Chilling like a villain Dying by the color bunny Rocking on that robot fashion Pull these get up off me Skinny jeans is up to scene I'm fine for the concert Lady in balance, I got skinned the color toffee Chilling and my man laugh You can call me lucky And someone see the next one Like the cat from Aussie Olha a cara do Jotô Ué, esse caralho E ae My tibu is destroyed Sensacional Sensacional Look at the top Ae Let's go Ae Caralho Take care Take care Take care Thank you Look at the top Ae E ae Sensacional Sensacional, recomendo pra todo mundo O Sarin aqui é um cara muito gente boa Foi muito suado Show de bola Muita segurança, pode confiar E ae vai ter o próximo? Vai ter o próximo com certeza Ae Parabéns então Seja bem vindo E volte mais vezes com a gente Que é da Livre E ae moleque, sensacional? Sensacional mano, sensacional Liberdade É isso ai, parabéns então E sejam bem vindos, legal? Boa Não tem nem como explicar O que que tu sente lá em cima Lá na hora que tu tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo Não sei como é que eu fui parar aqui não Quando lhe falaram Fiquei com pé a grava de piscina Com foto e muita adrenalina pra mim